Boa tarde, meu nome é Bárbara de Souza Gomes, sou estudante de enfermagem, bolsista de iniciação científica PIBIC. Meu subprojeto é um braço do projeto Desenvolvimento Infantil no contexto do processo de saúde e doença, subsídios para o cuidado de enfermagem à criança e sua família. No Departamento de Enfermagem Materno-Infantil da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio. Meu subprojeto, a qual irei falar hoje, se chama Significado das Vivências Maternas Frente ao Desenvolvimento do Filho com Transtorno de Espectro Autista, Té, e foi realizado sob a orientação da professora doutora Laura Iorra Sonda Silva. Conforme a Organização Mundial da Saúde, o autismo é uma síndrome presente desde o nascimento ou que começa quase sempre durante os 30 primeiros meses de vida. Caracteriza-se por respostas anormais a estímulos auditivos ou visuais e por problemas graves quanto à compreensão da linguagem falada. A fala custa aparecer e, quando isso acontece, nota-se ecolalia, uso inadequado dos pronomes e da estrutura gramatical, gerando uma incapacidade de utilização social tanto da linguagem verbal quanto da linguagem corpórea. Assim, a criança autista pode desenvolver problemas muito graves de relacionamento social, como incapacidade de manter contato visual, ligação social e jogos em grupo. O comportamento se manifesta de modo usualmente ritualístico, podendo incluir resistência à mudança, ligações a objetos estranhos e um padrão de brincar estereotipado. Desta forma, o autismo é uma síndrome que afeta vários aspectos da comunicação, além de influenciar também no comportamento do indivíduo. Como existe uma série de graus de autismo, a intensidade desses sintomas pode variar do extremo do espectro, que tem seu comportamento bastante comprometido, ao grau mais leve e com quase nenhum comprometimento. Porém, todo gradiente do espectro exige estímulos, atenção e tratamento adequado. O diagnóstico é multiprofissional, onde pediatra, neurologista, fonoaudiólogo e psicólogo, através de exames e observação da criança e de seu desenvolvimento, chega a um consenso com o que pode estar acontecendo com esta criança. No Brasil, raramente esse diagnóstico é dado durante os anos pré-escolares, acarretando um diagnóstico tardinho que, por sua vez, dificulta o processo de acompanhamento do desenvolvimento da criança. A dificuldade em lidar com o diagnóstico e com a doença, o acesso deficitário aos serviços de saúde e escasso apoio social, a ausência de atividades de lazer e educação para o filho autista, os gastos elevados para atender as necessidades dessas crianças, bem como a preocupação com o futuro da criança, são fatores que afetam o emocional materno e geralmente levam as mães a abandonarem o trabalho, além de abdicar da sua vida pessoal em prol do cuidado do filho autista. Neste contexto, a pesquisa teve como objeto de investigação os significados e vivências maternas frente ao desenvolvimento do filho com transtorno do espectro autista, ressaltando a importância que há de se investir em ações que articulem o cuidado da enfermagem e a promoção da autonomia e responsabilização dos familiares nessa temática. Esta pesquisa tem por finalidade colaborar com o processo de assistência e aprendizagem de enfermagem relacionado ao desenvolvimento da criança com transtorno do espectro autista. Neste sentido, ela também traz contribuições para a formação, para o ensino e para a pesquisa. Os objetivos desse subprojeto foram Primeiro, identificar significados atribuídos por mães frente ao desenvolvimento do filho com transtorno do espectro autista e segundo, compreender as vivências maternas frente ao desenvolvimento do filho com transtorno do espectro autista. A pesquisa foi realizada com oito mães de crianças com transtorno do espectro autista, cuja faixa etária dessas mães variou entre 26 a 54 anos completos. Do processo de codificação, emergiram inicialmente 457 códigos preliminares que, quando comparados entre si, possibilitaram o surgimento de importantes códigos conceituais. Dentre os principais códigos conceituais estão As mães relatam dificuldades de acesso a profissionais e serviços qualificados que possibilitem o diagnóstico precoce e o acompanhamento da criança. O processo de receber um diagnóstico de transtorno do espectro autista pode ser semelhante à experiência de luto e, para muitas mães, a aceitação é gradual. Dentre os códigos, ainda surgiram o estresse e a sobrecarga das mães com impacto na relação e cuidado com a criança. As mães enfrentam comportamentos de estigmas e exclusão da sociedade pelos comportamentos ditos inadequados do filho. Há preocupação e ansiedade relacionadas ao futuro da criança. Durante as entrevistas, algumas falas se sobressaíram, tais como A gente não sabe como vai ser o futuro. A gente passa por todas aquelas fases de luto, de revolta, de depressão, de euforia, de achar que tudo vai dar errado e depois ver que não. Isso a gente passa em espiral e passa, e passa de novo, e passa de novo. Até porque, às vezes, a gente vê alguns avanços e fica muito feliz. Mas depois de um retrocesso, tudo desaba. E aí a gente acha que nunca vai melhorar e tal. Mas com o tempo, isso vai ficando mais brando. E a gente vai conseguindo adaptar a nossa vida e vai ser difícil. Mas a gente continua vivendo. Vai ser de um jeito diferente do que a gente imaginou. Mas também pode ser bom. A gente faz amizade com outras pessoas que você nunca iria imaginar de fazer. Assim disse Rosa. Essas mães narraram importante dificuldade para um diálogo e construção do plano conjunto de estratégia com alguns profissionais, que se limitam a dar informações técnicas e prescritivas. Afirmaram que boa parte dos profissionais realizam as consultas e terapias sem envolver os pais nos processos de decisão e sem contextualizar na rotina e possibilidades da família, como diz uma outra entrevistada. A falta de conhecimento dos profissionais. Uma coisa é o profissional parar para você e falar Olha, o autista é assim e você tem que fazer assim. Ou, olha, se acontecer tal coisa, você pode fazer assim. Ou vai acontecer uma vez alguma coisa desse tipo. E você já tem que estar preparada para o que possa acontecer. Quando ele estiver numa crise ou algo do tipo. Outra coisa é, olha, ele é autista e pronto, acabou. Não falam como lidar assim. Você tem que parar e pesquisar sobre. É uma coisa que não param para te orientar. Tudo que eu recebi foi através de pais. Foi através de espera nas consultas. Assim disse Margarida. Os pais apresentaram a internet como uma das principais fontes de informação acerca do autismo infantil. Em especial, canais e vídeos do YouTube. Referem que essas informações são mais aplicadas à realidade que as dadas por especialistas. Também apresentaram, como importante fonte, a conversa com outros pais de crianças com transtorno de espectro autista. Denotando a importância de uma rede de contatos entre famílias que vivenciam experiências relacionadas ao autismo. A literatura aponta que o envolvimento dos pais é fundamental para o progresso de melhores resultados no tratamento e desenvolvimento de crianças com autismo. Delgado, Kugel e Hanlein apontam para a importância de se considerar a singularidade dos pais, pois há uma variabilidade na motivação, nas habilidades e em como os pais se sentem e se envolvem nas intervenções com seus filhos com autismo. Afinal, cada família se configura como única. Entretanto, apesar dessa variabilidade, há consenso de que o envolvimento dos pais é fundamental para o progresso de melhores resultados no desenvolvimento de crianças com autismo. Já Haidt, Heinz, Lajel e Burgesson nos dizem que sentimentos como a confiança para a formação de parcerias é fundamental para que mães estejam à vontade para falar dos avanços e das dificuldades no cuidado e estimulação no desenvolvimento dos filhos com autismo. As principais demandas que surgiram estão relacionadas às dúvidas sobre como proceder frente à desorganização comportamental, crises de agressividade da criança, dúvidas em relação à terapia medicamentosa e à abordagem de comunicação com o filho. No que tange aos sentimentos e vivências de mães de crianças com transtorno de espectro autista, as conclusões apontam para a sobrecarga desta figura parental em relação aos cuidados diários e acompanhamento terapêutico da criança. As mães participantes da pesquisa referiram intensa preocupação com o futuro da criança e com seu desenvolvimento, evidenciando emoções como medo e ansiedade. Constatou-se dificuldade de acesso a informações necessárias acerca dos cuidados diários com a criança frente ao autismo. Conclui-se que essas mães necessitam de espaços de interlocução com profissionais que possam estabelecer um processo terapêutico individualizado e que também considerem a realidade singular de cada família. Elas necessitam de maiores investimentos por parte dos profissionais quanto às orientações para sanar dúvidas e promover saúde para além do próprio diagnóstico e tratamento do autismo. Há necessidade de que os profissionais de enfermagem articulem processos de cuidar e educar para que as mães sejam protagonistas e detenham melhores informações sobre o desenvolvimento infantil. Muito obrigada pela atenção. Tchau. 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 Tchau.